O governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a AGVISA, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, o CETIC, e a Secretaria de Estado da Saúde, divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado. Nesta segunda-feira, dia 15, foram consolidados os seguintes resultados. Casos confirmados, 273.489. Casos ativos, 2.321, 0,86%. Pacientes recuperados, 264.580, 96,74%. Óbito, 6.588, 2,41%. Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde, 45%. Pacientes internados na Rede Privada, 2. Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde, 36. Pacientes internados na Rede Filantrópica, nenhum. Total de pacientes internados, 83. Pacientes aguardando leitos, nenhum. Testes realizados, 1.133.367. Aguardando resultado no LACEN, apenas 60.